Diamantina, baby, eu deixo ela quitada, é que a nossa cara vende Pega um Airbnb no set, ela se solta o quarto Dança, mano, meu jogo no pano Aí se me deixa com várias ideias, faço uma bomba em dois palitos Falo, vai que eu bora bonito Meu maninho deitava no beco, meus maninhos só andam de preto Eu lembro que eu tava na merda, agora O baiano mantém esse pé, vai pispar, lá volta, bebê Ando com dois aneus no dedo, na buceta dela é meu dedo Fica só tô fumando lema, parte me ama e eu nem sou lema Parte me ama e eu nem sou teta, se faz nada fica quieto Sei que é da sereca, quero uma regra e passa na década Tô na mídia, eu passo na tela, minha novinha é tipo de novela Minha novinha é tipo modelo Minha novinha é tipo modelo De roupa tem vários modelos, pulando no bloco não tenho medo Nunca mais fico mais sem dinheiro, mano, se na Ita de baile não vai dar um giro É papo de street fighter, tem o que é eu É bala, não quero len, bolo um pack na limousine O preferido da novinha, eu tô com ela, eu tô afim Tô margando na economia, o cash na mesa que foi preciso Eu digo, me quer colar com medo, aí vive o que cê não faz isso Eu vim, eu pego e pula firme, eu faço money, nós afirmo O sexo humano tá me vendo, nós colando VIP Substância marroquina na cima Fazendo fumaça pra esquecer os problemas Ela vem de longe, usando tudo sem dilema Mudando até tarde, as curvas dela é várias cenas Rolos de logo, de logo, de logo, de certo também Realte escraindo, agradeço o homem Tô lendo Distante Estralando Ela me manda mensagem no meu Instagram Querendo saber da minha vibe Tenho essa grana com o bonde, ela sabe Faz tempo que nós comanda a cidade Vários quilos no Toyota de raiz Ela sabe que nós conta a verdade Tô na rima igualzinho de um paque Fumando muito nem seu Bob Marley Fumando muito igualzinho as tafares Eu tenho um mano que tô lá no tráfico Apreito que eu nunca fiz de custado Eles só querem deixar nós quebrados Algo é grama no meu bolso e eu fui parado Quem não falou que era o pulso eu faço Algo é grama e isso nem dá nada Eu tô passando meu dia alombrado 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 Eu tô passando meu dia alombrado